Por exemplo, uma coisa que eu acho importantíssima que são os e-esportes e que a gente tem uma condução trágica dos e-esportes no Flamengo nos últimos anos, isso foi tratado como uma coisa secundária, quando na verdade é uma plataforma espetacular para eu começar a me relacionar com um público totalmente diferente, em alguns casos, que não consome futebol, ter novas linhas de patrocínio com um tipo de patrocinador que não tem interesse em patrocinar futebol, mas tem interesse em esporte eletrônico Também vou indicar alguns parceiros nossos, começando pela BetSat, que é a melhor casa de bet do Brasil Tá bom? A BetSat tem as melhores odds, as melhores promoções, é a melhor casa de aposta do Brasil e do mundo porque todas são do mundo, né? Então, tá sempre com as melhores odds pra vocês, vale a pena O Sérgio Bessa mandou aqui, Ricardo, como você avalia o marketing do Flamengo hoje? Ele complementa dizendo, me parece muito mais reativo do que ativo É, na verdade, assim eu primeiro queria fazer alguns conhecimentos, né? Tem coisas que funcionam muito bem no marketing do Flamengo, né? A questão do crescimento das redes sociais do Flamengo, né? Hoje, no ranking de redes sociais do Flamengo, o Flamengo tá muito acima por exemplo, o número de inscritos em redes sociais no ranking que o Ibope faz hoje, o número do Flamengo é igual ao do segundo e do terceiro que são São Paulo e Corinthians somados, né? O próprio a própria Flá TV, né? Alguns dois, três anos atrás eu vi um relatório feito pelo Barcelona da nova estratégia digital do Barcelona e no capítulo que ela falava de TV de clube citava alguns exemplos que o Barcelona considerava exemplos de sucesso um deles era a Flá TV tava lá era a única TV de clube fora da Europa que era citada então, assim tem coisas que funcionam muito bem ninguém pode negar por exemplo o ótimo trabalho do do Marcos Senna na comercialização das propriedades de patrocínio, né? O clube deu uma alavancada grande, enfim o grande problema na minha na minha visão é que a gente não investe em em novas propriedades a gente hoje hoje a gente melhorou muito na exploração do que já existe daquele estoque de coisas que a gente já tinha a gente vende estamos vendendo melhor estamos vendendo mais caro também em função do momento do futebol o momento do futebol melhorou o Flamengo tá tá sempre chegando nas finais tem grandes jogadores isso também ajuda pra caramba o marketing é mas a gente não faz uma uma um investimento em novas coisas novas propriedades novas plataformas a gente tem por exemplo uma coisa que eu acho importantíssima que são os e-esportes e que a gente tem uma condução trágica dos e-esportes no Flamengo nos últimos anos isso foi tratado como uma coisa secundária quando na verdade é uma plataforma espetacular para começar para começar a me relacionar com um público totalmente diferente em alguns casos que não consome futebol ter novas linhas de patrocínio com um tipo de patrocinador que não tem interesse em patrocinar futebol mas tem interesse em esporte eletrônico até torcida nova torcida nova produtos licenciados novos enfim então assim a gente deveria tratar isso como uma prioridade ampliar o leque de propriedades do clube porque a gente tem um limite do que dá para explorar tem um limite da quantidade de marcas que a gente consegue botar na camisa tem um limite de outras propriedades de patrocínio e comerciais que a gente tem isso é uma limitação física disso e que eu não consigo ampliar então eu preciso aumentar esse portfólio de propriedades investindo em coisas novas em novos conceitos enfim só que aí a gente tem um grande problema porque assim para você investir em novos conceitos e acho que isso que o Sérgio quis dizer aí com a questão da reatividade eu preciso ser proativo eu preciso investir em marketing e aí as pessoas confundem marketing com comercial hoje a gente tem uma performance comercial boa dentro do que a gente tem o marketing performa o departamento que é chamado de marketing que na verdade hoje como em todo futebol brasileiro de novo mais uma vez esse é um problema do futebol brasileiro não é do Flamengo o departamento comercial o que é dado para ele vender ele vende bem o problema é que como a gente não tem o marketing a gente não trabalha a marca do clube a gente não investe em novos projetos que podem não dar receita no curto prazo mas lá na frente vão desaguar em novas propriedades a gente não amplia essas propriedades e aí o comercial tem que se virar vendendo apenas aquilo que já existe na minha época eu usava uma analogia na minha campanha em 2001 2021 para explicar a diferença entre comercial e marketing que eu brincava eu ia dizer o seguinte vamos imaginar que o clube de futebol vamos imaginar uma empresa agrícola tá a empresa agrícola você tem lá uma fazenda você vai plantar você não sabe o que você vai plantar você vai plantar milho soja café etc e tal o que você faz você primeiro contrata um agrônomo você estuda o terreno para ver o que é mais adequado plantar ali aí você decidiu você vai comprar a melhor semente que existe para aquele terreno você vai plantar aquele troço e aí você vai acompanhar quando dá da erva daninha você vai lá e usa lá os remédios para atacar as doenças você vai adubar vai irrigar isso é um processo longo que no final de vários meses você vai ter lá a colheita de milho digamos aí você vai ter entra o comercial porque aí você vai vender esse milho aí você vai vender melhor ou pior aonde você vai vender etc e tal mas para você ter uma colheita boa lá na frente para o comercial poder vender você fez um investimento enorme escolhendo o terreno trabalhando escolhendo a semente perfeita o adubo perfeito etc muito antes de você fazer a primeira colheita esse processo de escolher entender o terreno onde você está o solo onde você está adubar colocar a semente certa esse é o marketing o marketing faz isso ele trabalha a marca para que quando chegar na hora da colheita você tenha a maior quantidade possível que o teu milho seja excelente de ótima qualidade e aí entra o comercial que vai vender isso bem hoje a gente não tem praticamente marketing então assim o que brota para o cara vender hoje é quase como se fosse um extrativismo a gente vive do que cai da árvore assim cai no chão a gente cata e vende porque a gente não faz esse investimento em marketing nem no Flamengo nem nenhum outro clube brasileiro porque isso é tido como custo e é algo que você é custoso é caro e você faz antes de você ter qualquer receita então os clubes não fazem isso às vezes demora até e aí como o que acontece qual a diferença entre a agricultura e o extrativismo da produtividade no extrativismo você cata o que a natureza te dá e você tira o melhor daquilo para você conseguir se virar na agricultura você se planeja o que você quer colher lá na frente a quantidade no dia que a gente tratar a gente tiver a revolução da agricultura que a gente teve na história da humanidade a gente tiver no marketing no futebol ou seja a gente começar a fazer o processo desde o início trabalhando o marketing para a gente ter as melhores propriedades para vender e aí vendê-las da melhor maneira possível a gente vai alavancar a receita comercial em muitas e muitas vezes acho que a gente hoje explora realmente só a ponta do Iceberg essa é a minha principal crítica não só ao departamento de marketing do Flamengo mas a todos os departamentos de marketing no Brasil e assim é uma crítica construída por alguém que conhece e viveu vários desses departamentos de marketing de vários clubes diferentes eu fui a pessoa sentada na cadeira e eu fui o cara parceiro comercial e consultor do outro lado também o Bruno até fala aqui o Laurentiis fala até aqui Ricardo ótimo ponto do eSports eu acho que o Flamengo deveria ter uma arena digital na sede do clube na área da Gávea século XXI ou até mesmo no gasômetro é hoje o eSports é tão importante que o Samuel está olhando o LOL ao invés de prestar atenção na live mas eu tenho certeza que o LOL está aberto ali na coisa dele porque estava ontem e até onde eu me lembro não sei se posso estar enganado mas o eSports hoje nem pertence mais ao Flamengo há um processo de terceirização e agora até está melhor do que estava antes a gente teve questões aí que beiraram a questão policial a coisa realmente era tratada como me disseram por comentários de algumas pessoas dentro do Flamengo como coisa de nerd enfim e coisa de nerd é bom para caraca vocês podem dizer que a gente gosta muito então assim eu acho realmente uma a gente precisa mudar essa mentalidade completamente e não é só para o esporte foi um exemplo que eu dei concreto mas tem outras coisas acontecendo aí no mundo do marketing da exploração de marcas de futebol e que a gente precisa fazer eu sei que tem uma expressão que é péssima que está muito manjada que é o pensar fora da caixa mas eu não sei qual que eu uso essa é essa mesmo eu preciso começar a trabalhar desenvolvimento de produto novo e para isso até fechando a pergunta que o Sérgio fez eu preciso ser proativo proativo em desenvolver coisas novas para desenvolver coisas novas eu preciso investir em marketing mas aí tem um grande problema Cota os clubes na Europa eles investem em torno de 5% tem um pouquinho a mais um pouquinho a menos do seu faturamento em marketing marketing comercial enfim no Brasil esse percentual eu não tenho uma pesquisa disso mas por ter rodado tantos clubes além do Flamengo enfim eu diria pra você que isso não é nem um quarto do que a gente investe hoje aqui então assim a gente precisava quebrar esse paradigma e a gente precisava entender que o melhor investimento que você pode fazer hoje no no futebol no Brasil é investir em marketing para alavancar essas receitas que hoje estão ficando esse dinheiro que está ficando em cima da mesa que a gente não está usando sem dúvida se você quer aprender a virar um youtuber de sucesso eu recomendo o segundo link na descrição que é o youtube sem aparecer para quem quiser ganhar dinheiro com o youtube aparecendo ou não o curso é do PT de Ordem um cara que tem no canal principal dele 13 milhões de inscritos é mais de 13 milhões e fora outros 50 canais que o cara tem então vale a pena recomendo o segundo link na descrição o terceiro link é a camisa camisa do Flamengo no mercado livre hoje em dia camisa do Flamengo no mercado livre é verdadeira na nossa época não era então vale a pena a loja da Adidas dentro do mercado livre e a camisa oficial do Flamengo está mais barata que a pirata está a 155 reais se eu não me engano confiram os preços antes porque isso muda as vezes a promoção é por tempo limitado e também se você não quiser comprar a camisa do Flamengo pode comprar qualquer outra coisa no mercado livre é só clicar nesse link que você dá uma força para a gente tá bom